TIGO 2 ganha a versão destinada ao público PCD. O novo integrante da família TIGO 2 é a versão ex-automática destinada para atender ao público PCD, que conta com isenção de impostos como o IPI, Impostos sobre Produtos Industrializados, e o ICMS, Impostos sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. As opções Look, Manual e Automático e ACT trazem uma nova central multimídia de 8 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay. Outra novidade é o apoio de braços com porta-objetos que foi incorporado no TIGO ACT e no Look Automático. A versão Look 2021 com câmbio manual conta também com volante multifuncional com acabamento premium. Já com o câmbio automático, ganha as novas rodas com pintura cinza e o apoio de braços como porta-objetos. A versão ACT Automático 2021 é a que ganha mais itens de série. Destaques para as rodas com novo design e acabamento polido, que reforça ainda mais a beleza do modelo e os adesivos fixados nas portas traseiras, que dão uma nova identidade visual, proporcionando um arco ainda mais jovem e descontraído ao TIGO 2. Essa versão possui ainda a cor branca pérola como opção. Os preços sugeridos são o Look Manual R$ 68.390, o EX Automático R$ 68.690, o Look Automático R$ 72.390, e o ACT Automático R$ 79.990. O Legenda por Sônia Ruberti